Música Vai meu Vai por dentro da água Não, por dentro da água Eu vou entrar Não, não é pra ir gostar de mim não Vai pelo seco Vai lá da hora Vai errado, pisa na pedra É pedra, pisa Vamos lá Não, pisa lá, primeiro tem que descer de um a um Vai rapaz Não vai pelo seco Vamos lá, vamos lá Aplausos Aplausos Vamos Não fica em pé senão Não, desce Devagarzinho, põe a mão na pedra Assim Ó, o Pedrão já chegou lá, ó Pedro já chegou lá Não pula assim não Não pula Devagarzinho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu acho que você fez Essa é a natureza Essa é a natureza Essa é a natureza É a natureza Pede, pede a capitais Conseguiu Conseguiu? Vamos lá Vamos lá